Ídolo Quando eu era pequena, desde pequena eu vi assim na TV, daí eu fui ver dela de pertinho assim E depois liguei autógrafo com ela, aí nossa, parece um dia você é igual a ela Ela é Daniela Hipólito, aquela que tem o dom de acalmar uma equipe inteira Enquanto o técnico tá ali falando, eu venho aqui ó, calma, vai com calma, pensa no que você treina, aí eu saio Ela já participou de vários mundiais, olimpíada, ela sempre dá uma segurança a mais pra gente A referência pra essas meninas é a Daniela Hipólito, esse é o 12º mundial dela A Daniela acabou de fazer 30 anos e está em sua melhor forma Dos anos que eu a treinei, dos anos que eu a acompanho, ela tá numa fase esplendorosa Das 7 atletas da seleção brasileira de ginástica artística, 5 são estreantes em mundiais Assim como elas, a primeira experiência da Daniela em mundiais também foi na China Já faz tempo, mas não faz diferença Acho que ali na hora que eu tô fazendo, você esquece tudo É você com você mesma pra você tentar fazer o seu melhor O mundial de ginástica